TV PSG Web, hoje presente no treino da tarde, a turma dos pequenininhos, nascido tem 3 anos, 4, 5, até 6 anos. Belo gol, gol do Davi, vamos tá valendo, vamos, vamos. Pô, espera aqui fora, você é o próximo. Matheus, vai pra cima que eu tá Luizinho. Luizinho, recupera. Ó o Murilo. É isso aí pessoal. TV PSG Web.